Música Você rebolando é sensacional Tá acabando com a minha vida Seu corpo me enlouquece, isso é surreal Meu Deus do céu, que coisa linda Nós dois assistindo o pôr do sol no portal Olha só como ela vem Quero você do meu lado, então deixa esse som rolar, tá? Vale mais, tá pesado, big beats do papado Parecidade explodiu nas caixas, cordãozinho de ouro, preto é a cor da faixa Nós roda o mundo, nós domina tudo, isso aumenta o volume, nunca mais abaixa De número uno, cappuccino Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau